É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão! Na vida bolada cada passo era Um grande perigo Sofre da quebrada humilde família De um menino Que sonhava alto, cansado de ver A avó dele chorar Pedindo adeus de barriga vazia Presta a vida mudar E o menino jurou ser o herói da sua quebrada Que empinava a pipa agora na zero sem placa Cada gota de suor, cada decepção As fraquezas do menor Fortaleceram o vilão Que hoje é a referência E traz inspiração Um vencedor que abriu o mar com a força de um furacão Um milhado que hoje é exaltado Passou com o mal do cado Desafiou do sistema Não aceitou Ele lutou pra ser o diamante Que saiu da lama Não aceitou Ele lutou pra ser o diamante Que saiu da lama Quando passa na quebrada As que antes não queria Entorta o pescoço Quando ele cola na vila Sempre com muita humildade Fé em Deus e pé no chão Os invejosos inimigos cairão 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 Os invejos inimigos cairão Os invejos inimigos cairão Os invejos inimigos cairão Os invejos inimigos cairão Obrigado.